A operação iniciou após empresas estrangeiras acionarem a polícia amazonense. Roupas e acessórios falsificados foram apreendidos em galerias do centro de Manaus. Empresas situadas na Califórnia e também em Nova Iorque oficiaram a denúncia na Delegacia do Consumidor, motivo pelo qual demos início à investigação. Por meio do seu representante legal em São Paulo, que compareceu em Manaus, entendemos a logística da falsificação e da adulteração quanto mais. O Procon Amazonas alerta quanto ao perigo de comprar produtos falsificados. Além da infração ao direito do consumidor, as peças podem trazer risco à segurança e à saúde de quem compra. A comercialização desses produtos, como bem disse o delegado, não traz nenhum benefício ao Estado, porque não há arrecadação de tributos e nem ao consumidor, porque o consumidor pode ter algum acidente em relação àquele produto. As peças apreendidas devem ainda passar por uma vistoria da perícia técnica científica da Polícia Civil para comprovar a fraude dos objetos e saber sua origem. O que acontece? Esse é apenas o início de várias operações. Na verdade, não apenas a sonegação de imposto, mas devemos ver a origem desses materiais também, com relação ao trabalho escravo, que pode ser originado desses produtos também. Após terminados os procedimentos de perícia, as roupas devem ser doadas para instituições de caridade. Outras operações serão feitas com o mesmo objetivo em outras zonas de Manaus.